A TNT Sports é a casa da Champions League até 2027 e a partir de agora vai ser uma nova Champions. E ela está maior e ainda melhor. Mais jogos, mais confrontos entre os gigantes europeus. E aqui vamos explicar as principais mudanças da Liga dos Campeões. O formato muda, mas muda também a quantidade de times lutando pelo título. São mais quatro equipes, um total de 36 clubes. Ainda com o sonho de conquistar a Orelhuda, teremos uma grande tabelona para substituir a fase de grupos. Então, pode comemorar, torcedor. Nós ganhamos mais quatro semanas da maior competição de clubes do planeta. Agora vamos devagarinho para ninguém se perder. Como vai funcionar? Teremos o tradicional sorteio e os potes 1, 2, 3 e 4. E aqui vai mais uma diferença. Os campeões nacionais e o campeão da Europa League não vão para o pote 1. Agora a prioridade é o coeficiente de cada clube classificado por pote de acordo com o ranking da UEFA. O único garantido no pote mais poderoso é o detentor do título da Champions. E para concluir o raciocínio dessas primeiras mudanças, vale destacar que em cada um dos quatro potes, teremos nove equipes. Tá bom, entendemos. Não tem mais fase de grupos, nem as seis rodadas. Mas como vamos definir os confrontos? Bom, nessa primeira fase, que será uma espécie de campeonato de pontos corridos, serão oito jogos. É trocação pesada mesmo, partida após partida. Tem G8 e tem Z12. E é o famoso sorteio que gera tanta ansiedade, o que vai ajudar a definir o confronto de cada uma das 36 equipes. Inclusive, cada time enfrenta dois adversários de cada pote, sendo quatro jogos em casa e quatro fora. E aqui tem um detalhe importante. Como regra geral, times do mesmo país não se enfrentam. Porém, terá exceção para as nações com quatro ou mais clubes nessa primeira fase. Como Espanha, Inglaterra, Itália e Alemanha se encaixam nesse pré-requisito, poderemos sim ter Real Madrid e Barcelona, Liverpool e Manchester City logo nessa primeira fase. Já é hora de começar a torcer para os deuses dos sorteios, né? Agora chegou o momento de explicar como se forma a segunda fase da competição. E um ponto importante do novo formato. Os oito primeiros colocados avançam direto às oitavas de final. Para completar essa fase, teremos do nono colocado ao décimo sexto de um lado, do décimo sétimo ao vigésimo quarto do outro. Eles se enfrentam em um mata-mata, como se fosse uma repescagem. E os vencedores chegam nas oitavas de final, se juntando aos oito melhores da primeira fase. Além disso, alô Sevilha, só para constar, do vigésimo quinto para baixo, ninguém cai para a Europa League não, viu? É tudo ou nada na nova Champions League. Ah, e não podemos deixar passar o que não muda, né? Das oitavas de final em diante até a grande decisão, que em 2025 será em Munique, na casa do Bayern, permanece tudo igual. Confrontos eliminatórios de ida e volta, e o único e decisivo duelo no dia 31 de maio, para entrar no hall lendário dos campeões da Europa. E aí, deu para entender, né? E outra, quem vai levar a Champions League do seu mais novo formato, hein?